Oração poderosa da lei da atração. Orar para atrair tudo o que você deseja. Escolha o melhor momento do seu dia para fazer a oração da lei da atração. Essa oração é poderosa e quando você mudar a sua vibração e aplicá-la, você vai sentir as mudanças em sua vida. Antes de começar a oração, tenha em mente que os nossos pensamentos e palavras não trabalham só. É necessário que uma vibração positiva os acompanhe para que a oração tenha efeito. Então, nesse momento, pense em algo que te faz feliz. Em algum momento que você estava feliz, visualize um lugar calmo e se permita ficar nesse lugar. Agora, você vai pensar em todas as coisas que você já conquistou. Seja um carro, uma casa, um emprego, uma promoção no trabalho, o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai, ao pensar em todas essas coisas que você já conquistou, você vai agradecer a tudo que fez você conquistar esse sonho. Agradeça. Agradeça a si mesmo por ter tido coragem de ir até o fim. Agradeça as pessoas que te ajudaram. Agradeça o tempo cedido para você realizar esses sonhos. E assim vai agradecendo a cada etapa. Sinta a música. Sinta o lugar calmo que você está nesse momento. Sinta a gratidão. Nesse exato momento, você vai visualizar todas as coisas que você deseja ter e vai agradecer como se essas coisas já estivessem em sua vida. Se o seu desejo, por exemplo, é comprar um carro, você vai dizer Sou grato pelo carro que está na minha garagem. Especifique os detalhes. A cor do carro, a cor dos bancos, a marca. Se o seu sonho é ser mãe, agradeça a sua gestação saudável. Agradeça a vida saudável do seu bebê. E agora que você já entendeu, então você vai fazer exatamente como eu te expliquei. Dizendo qual é o seu desejo e agradecendo pela realização do mesmo. Respire fundo e sinta a gratidão enquanto você mentaliza. Agradeça agora a cada etapa. Agradeça a cada etapa que você precisa passar para alcançar esse objetivo. Nesse momento, todas as suas células, as suas microcélulas estão todas conectadas com a energia de prosperidade do universo. Respire fundo mais uma vez. Agradeça e sinta a oração poderosa da lei da atração. o e e e e e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL